Música Tudo começou quando a gente saiu do almoço do serviço e veio aqui só visitar o decorado. A gente está muito feliz. No começo a gente veio, era só essa torre construída e a gente vinha praticamente todo final de semana aqui ver a obra e ver agora tudo pronto. É bem gratificante. É um dia muito feliz, estou muito contente. É uma realização de um sonho muito grata, né? Por estar realizando o sonho da casa própria. Hoje está sendo um dia muito importante para a gente, muito lágrima, porque é a realização do casal. É um apartamento que a gente sonhou. Fico muito feliz. Eu não vejo a hora de entrar para dentro com a minha família e fazer parte desse novo ciclo. É um dia importante para reforçar aqui a união da família e realizar esse sonho aqui, que é ter um lar para que a gente possa desfrutar da nossa vida. Um sonho realizado. A gente não consegue expressar tamanha felicidade. O momento que a gente está passando de ter a casa própria. De a gente realizar esse sonho do começo da nossa família. A gente mora com nossos pais e agora a gente conquistou nossa casa própria e a vida nova. Morava no dia aluguel, né? Achava que nunca iam conseguir uma casa própria. Graças a Deus, Deus nos proporcionou tudo isso e viver esse novo ciclo, né? Eu tenho 24 anos, ele tem 27 e a gente conseguiu pagar. Nada é impossível quando você tem determinação, quando você quer conquistar o sonho. E está sendo possível o nosso sonho. A chave foi entrega até nós, né? Do contrato, é. E está uma coisa fofa isso aqui. Está lindo, uma graça. A Riva ajudou bastante a gente desde o começo. Parcelou para a gente a entrada, todo o processo de cartório. Isso facilitou muito para a gente na entrega das chaves. O grupo Riva Direcional me ajudou na conquista desse sonho, né? Na conquista da realização desse sonho. Nem a entrada eu precisei dar. Bem, era um sonho que a gente tinha e a construtora nos proporcionou isso aí com valores que achávamos que não teria condições de pagar. E só tenho a agradecer. A construtora Riva ajudou a gente com uma entrada muito baixa comparado às outras que a gente já tinha pesquisado. Eu agradeço a Riva porque ela nos ajudou a realizar um sonho que estava no papel e que a partir de hoje nós vamos escrever uma linda história juntos. Eu escolhi o Reserva da Praça pela localização. É muito bem localizado. As vias de acesso, mercados, farmácias, escolas. E a segurança, a área de lazer, churrasqueira, salão de festas, duas piscinas, sendo uma adulta e uma infantil. É o quadro, a pola esportiva, piquinho, o playground. E a gente usa o aplicativo Pode Morar, que tem as fotos para a gente acompanhar a obra dentro da unidade. E as áreas que a gente não podia ver de lá de fora. Foi excelente nessa questão de dúvida. A gente abrir a solicitação normalmente em torno de 24 horas já resolviam já. O aplicativo é de fácil acesso. Dando as informações tudo certinho, atualizando a gente com fotos, facilitando no pagamento de boleto. Fazemos o uso do aplicativo Pode Morar. É um aplicativo que tira todas as nossas dúvidas. Então tudo lá a gente entra para ver a evolução de obra, os documentos. E o que chama a atenção é que é um aplicativo muito fácil de utilizar. Todas as funções estão ali organizadas facilmente para uso. O suporte também respondeu em todas as nossas solicitações. Então é um aplicativo muito bom. Sair do aluguel com essa conquista é maravilhoso. E a partir de agora, Deus nos permitiu, juntamente com a Riva, a escrever a nossa história. A gente está muito feliz com essa conquista. Eu estou muito feliz. Está aqui para frente é vida nova. A gente encerra um ciclo na vida e está abrindo o outro. Com a conquista do nosso apartamento. E graças a Deus a gente fechou o contrato e saímos com a nossa casa. A tão sonhada casa. De estar aqui é o nosso sonho. E graças a Deus a gente conseguiu. Vencemos. Muito obrigada. Sonho realizado. Sonho realizado. Sonho realizado. Sonho realizado. Obrigado, Riva. Sonho realizado. Obrigado, Riva. Sonho realizado. Sonho realizado. Amém.